Olá, Brasil, a todos vocês que acompanham o nosso canal BR Brasil Notícias, eu sou Marcelo Silva, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui trazendo para todos vocês notícias atualizadas e verídicas de conteúdo próprio autoral de tudo o que está acontecendo no governo federal, mas antes, não deixe de conferir o nosso conteúdo na descrição desse vídeo, comece a ganhar hoje mesmo sem sair de casa. Se inscreva em nosso canal para se manter muito bem informado e vamos à notícia bomba. O deputado mostra que Lula está por um fio. Direto ao ponto e sem papas na língua, o deputado federal José Medeiros fez fortíssimas revelações durante uma entrevista exclusiva com a jornalista Catilsa Sotomayor. Ele contou sobre o clima no Congresso, comentou sobre a guerra em Israel e não poupou duras críticas ao governo Lula, lembrando ainda dos diálogos cabulosos. O governo Lula é umbilicalmente ligado ao Hamas. De que forma? Fez uma pergunta. Ora, quantos presidentes tomaram posse pelo mundo e o Hamas comemorou? O governo Lula, que é estranhíssimo ligado a coisas terríveis, ele tenta fugir de conversas com o PCC, mas tem lá gravações na polícia que pegou essas gravações, envolvendo um advogado do PT que defendeu Dilma no seu impeachment. Aí, esse cara é pego com a boca na botija, entrando em ação com o PCC, destacou o deputado. É, Nação Patriota, revelações bombásticas e isso não vai parar por aí. E, infelizmente, para a nossa alegria e para a alegria de todos, isso vai ter um fim, vai ter um fim positivo para todos nós. Esse governo, esse desgoverno vai acabar, sim, por um fio. Ele está por um fio. Nós não queremos aqui, mas queremos simplesmente deixar um recado, que isso vai ser em breve. Mas nós estamos todos juntos com aqueles que defendem aquilo que é nosso, a pátria amada Brasil. E é isso que gostaria de trazer para todos vocês. Se inscreva no nosso canal, por favor, se inscreva, toque no sininho e compartilhe os nossos vídeos. Todos vocês são importantes. Bom nome desse canal. Obrigado.